É o seguinte, gente, o tributo nosso senhor gerando 10 bits, então a gente não pode trocar cheio aqui. Pode! Então a gente pode trocar com vocês, se vocês quiserem. Eu comecei só uma palinha, só pra vocês saírem daqui, se não tiver vontade. Vamos fazer! Esse homem verde tem cega, tirou tudo que te atirou dessas pegas. Com você ele ficam, outro inocente, todo o rabo de amor. Só deixou sua puta quente e ali esgou. Você não sabe o que me faz fazer, agora você vai trocar cheio de amor. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Tudo aqui é? Não preste nada te apalar, você é bem que vai vingar. Quando identification vai conseguir é, tira todos nós que estamos. Vou me vingar de você, vou me vingar de você, vou me vigar de você, vou me vingar de você, vou me vingar de você, vou me vingar! Vou me vingar de você, vou me vingar de você, vou me vingar de você! Então sim. Obrigado!